Oi gente, tudo bem? Olha, hoje eu tô aqui com esse sapatinho de coral, ó, que eu comprei lá em Serrambi. Lá tem uma lojinha, ó, que tem escrito Serrambi. É um hotel, né, que lá tem uma coral. Esse também é a mesma coisa, ó. Essa linha é preta e hoje eu vou testar pra vocês ele no meu pé, olha. Ele é meio, ó, você tem que, às vezes esse negócio fica pra dentro e aí você tem que tirar, entendeu? Aí aqui tem uma coisinha pra puxar, pra poder puxar. Bom, gostei. E aí, agora eu vou testar esse sapato. Vamos ver como vai ficar, se eu vou gostar. Vamos ver como vai ficar. Perfeito. Agora, vamos tirar. Aqui ele tem meio que uma texturinha, né? Ele tem essas setinhas. É especial pra coral. Olha, ele tem aqui uma palmilhazinha. Os dois tem uma palmilha, entendeu, gente? Então, eu vou ficar falando assim, vamos ver com o que eu fiz aqui. O que eu fiz aí, né? Aqui você fez?